Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje pra falar do capítulo 167 de Jujutsu Kaisen. Eu já vou confessar assim que eu tô achando bem interessante essa conversa ali do Fushiguro com o maluco dos bilhetinhos, né? Primeiro a gente tem o encerramento da participação do Itadori com o Riguruma, né? O Riguruma, ele aceitou colocar a regra, aceitou transferir um ponto pro Itadori, mas ele não aceitou continuar com o Itadori. É, baseando em tudo que aconteceu na história dele, né, até ele entrar ali, das pessoas e esse senso de justiça e dele ter visto o Itadori se sacrificar por algo, mesmo ele não tendo a culpa, eu entendo porque que ele ficou com esse papo de se eu ficar perto de você eu vou me odiar ainda mais. E como ele mesmo disse, não é nem culpa do Itadori isso, né, mas é o fato de que ele tem dois pontos adicionais que são de pessoas que ele de fato matou, então toda vez que ele olhasse pro Itadori ele ia lembrar dessas duas pessoas, ia lembrar da atitude do Itadori, ia lembrar das consequências que ele tem que sofrer pela morte das duas pessoas que ele causou, então ele ia ficar se culpando e provavelmente não ia conseguir explorar o seu potencial ao máximo, por isso ele não quis ficar perto do Itadori. E aí corta pra parte do Fushiguro conversando com o maluquinho dos bilhetinhos. O que eu achei interessante dessa parte é justamente isso, né, de mostrar que não faz sentido a lógica da migração à extinção, né, o negócio inicial de querer tomar vantagem da energia dos jogadores, né, da barreira pra atravessar e tudo mais. Quando você para pra refletir sobre, não faz sentido, por quê? Se a ideia é você usufruir da energia, por que você vai colocar eles pra se matarem? Então quando o malucão dos bilhetinhos aqui começa a falar que tem algo a mais além disso, eu comecei a pensar o que poderia ser. Porque tudo isso do Kenjaku está pra pegar as pessoas mais fortes, e ele tem aquela capacidade de transformar as pessoas em não-humanos, então pode ser que ele queira criar um exército de maldições extremamente poderosas pra dominar o mundo, e o fato dele estar conversando com a galera da China ali, né, porque mostra que ele está falando em chinês com a galera ali, né, tipo, ah, obrigado por terem me convidado, realmente talvez o plano dele seja criar um exército pra demonstrar poder, pra falar assim, olha só, quero dominar o mundo, se vocês não deixarem eu vou ter um exército extremamente poderoso pra atacar vocês. E eu gostei da atitude do Fushigoro de não aceitar as negociações com o Red e Sama, porque, tipo, beleza, se ele matar o Red, ele vai ter 5 pontos, se eu não me engano, acho que era isso. Eu até deixei em salvo aqui. Ele vai matar outra pessoa, se ele matar um feiticeiro é 5 pontos, se matar um não-feiticeiro é 1 ponto. Então, matando o Red, ele adicionaria ali 5 pontos. Agora, se ele conseguir que o Red faça a transferência, ele pode ter muito mais do que os 5 pontos. Então, faz sentido ele querer esse negócio de me passe seus pontos, eu considero entrar pra sua gangue, né, porque o Red tá querendo montar aquela gangue e tals. E, cara, eu, sinceramente, se o cara achou realmente que ia conseguir pegar o Fushigoro por trás, caralho, que maluco borrão. Chegou por trás ali, pegou, tomou a sapecada no chão, depois voou com o Nui. Cara, essa cena do Nui pegando o maluco e... Foi realmente interessante. Você vê que, ah, o jeito que foi colocado aqui os efeitos é meio que pra mostrar que o maluco se quebrou inteirinho. E o que o Red fala aqui no final do capítulo é bem interessante, né, você não tá lutando com a intenção de matar porque você quer os meus pontos, né. Então, se você me matar, você vai ter só 5 pontos. Se você não me matar, você pode conseguir mais pontos. Então, você não quer me matar por causa disso. Você vai se arrepender de não lutar pra matar. E aí, desce um olho ali que aparentemente explode. Bicho, eu quero descobrir agora qual vai ser esse plano do Kenja, quando é qual é esse plano que a gente imaginava que era algo de uma forma. Agora, a gente vê que é outra coisa. Eu quero muito descobrir. E eu vou continuar aqui na minha maratona pra chegar no semanal. Então, você que curte Jujutsu, quer ver mais vídeos de Jujutsu aqui no canal, apoie os vídeos de Jujutsu deixando o seu like, deixando o seu comentário, comentando o que você curte dos vídeos, deixando sugestões de melhorias. Fique à vontade aqui nos comentários. Eles são todos seus. Então, comenta, viu? Comenta aí, porque isso ajuda bastante no engajamento do vídeo também. E a gente se conta muito em breve. Até lá. Tchau, tchau.